Ó lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor tu dás abrigo A vem tirar dos olhos meus o pranto A vem matar essa paixão que anda comigo Ó por quem és desce dos céus, ó lua branca Essa amargura do meu peito a vem arrancar Dá-me o luar da tua compaixão Ó vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada Em tua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés da minha amada E ela chorara sobre o sal cheia de beijo Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo Ela partiu, me abandonou assim Ó lua branca por quem és tem dó de mim Ela partiu, me abandonou assim Ó lua branca por quem és tem dó de mim